Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na Capital Motors, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E lembre-se que a gente fez um review desse carro aqui É uma R500, eu nunca tinha visto um carro desse na minha vida E também nunca dirigi um carro desse na minha vida Então ela é uma R500 4B O que isso aqui significa, galera? Ela tem um motorzão V8 com 306 cavalos de potência E tração integral, tá? Eu nunca andei um carro desde a minha vida Não faço ideia de como é que é Então o nosso amigo, como é o seu nome mesmo? Eu sou o Germano Germano? Esse aqui parece que é inscrito no canal, hein? Sou, eu sou Ele tá aqui, eu chamei ele pra vir com a gente pra fazer o teste Bora lá, vamos lá Você trabalha aqui? Não, eu trabalho aqui Não? Mas você tava aqui o dia inteiro? Eu sou no make parceiro do André Ah, tá, não, vamos lá dar uma volta então Ah, entendi Vamos lá então, né galera? Ele até deixou andar sozinho nela Mas é bom ir alguém junto pra gente ir conversando Eu prefiro quando tem alguém junto pra eu ir conversando Do que eu ir sozinho Bora lá Vamos lá dar uma volta nessa máquina aqui V8 Ó galera, essa Mercedes aqui, ó Ainda era da época, ó Que você regulava as coisas tudo por aqui Porque depois a Mercedes passou pra porta as coisas, né? E esse carro é uma raridade absoluta, galera Eu nunca vi um carro desse andando na rua E ele falou que esse carro faz 10 dias que chegou aqui mais ou menos Então, sei lá Eu não lembro de ver um carro desse andando aqui nessa cidade, cara Ó o câmbio de Mercedes É aqui mesmo, né galera? Tem sensor dianteiro e traseiro Só que nessa época ainda não tinha câmera de réu os carros, galera 2006, né? Pô, e o carro é macio, velho É suspensão a ar essa porra aqui, não é? Mas eu acho que é, cara É, cara Puta, show de bola, hein? V8, 306 cavalos, tração integral E mais o privilégio de andar num carro desse aqui Que é bem especial, hein, galera? Esse aqui é exclusivo Esse aqui é Mercedona V8 E aquela Vito lá eu acho bacana também Massa, né, cara? É legal aquele carro lá Você andou nela? Andei, achei bem bacana Ela tá, assim, ela tá bem rodada Só que... Só que tá zero, né? Tá zero, cara Vou virar aqui mesmo Fortinho Aquela Vito eu achei fortinha Você dá uma cutucada nela Você vê que ela anda, né? Anda Motor turbo, né, cara? É diferenciado mesmo Galera, esse carro aqui é muito macio Porque essas ruas são horríveis aqui Essas ruas aqui Cheias de ondulação E é impressionante como que parece Que o carro tá flutuando Andando de boa Olha só que legal, galera Flutuando mesmo Bom, vamos pegar a avenida aqui E ver como é que é Show, hein? Olha o V8 É, o V8 Ronca bonita, hein? Vou botar um escapamentozinho nela Nossa, por um escapamento direto nela Tá parecendo um Mustang isso aqui Quem vê assim uma peruazinha passando É, não vai nem imaginar Eu não sabia que ela era V8 Eu fui pesquisar também Porque quando ela chegou aqui na loja Eu olhei assim, nunca tinha visto Eu falei, caramba, V8 Um carro desse Cara, o carro parece um tapete mágico Cara, que carro macio, velho Nossa, ela anda duro ainda, hein? Vai, deu uma cutucada nela aqui Ela já põe uma primeira aqui Tudo que dá já Cara, que show, hein, galera? Ó, velho Eu tava olhando o carro Não, ninguém nunca viu isso aqui Andando na rua aqui E você viu que o meu pai gostou da Vito, né? Gostou, cara Puta, meu pai adorou o trem Olha, ela tem uns botãozinhos aqui atrás do volante O que será que é, galera? Será que é a troca de marcha? Agora que eu vi que ela tem uns botão aqui Deve ser alguma coisa O que será que é esse botão? Ah, esse aqui que é o botão Sport dela Já vi aqui, ó Você aperta aqui, galera Comfort barra Sport Por isso que tem um C e um S, ó Aí aqui no painel de instrumento Você vê exatamente isso Deixa eu mostrar pra você Então, tá vendo? C de Comfort S de Sport Esse aqui é da suspensão dela É a versão Sport O amortecedor fica Ele fica Ele deve ficar enrijecido Porque o amortecedor dela é ativo, né? Vai ficar mais durinho, né? Deixa eu ver se eu clicar de novo Olha lá No Comfort Aí você tira e fica sem nada, entendeu? Rapaz, chique demais, hein? Você não tinha andado nela ainda? Eu andei nela uma vez só Só que assim Só andou pra ver como é que é Ó, no S o acelerador já ficou Já ficou ignorante já o acelerador Pé fundo, galera Ó E a troca de marcha é boa, hein? Pra época A troca de marcha é muito boa É, né? A gente tem que Pô, tem carro atual aí Que não troca de marcha desse jeito Por isso que eu tô falando, entendeu? Tem carro atual que eu conheço Que não troca de marcha desse jeito, não Nem a pau Ah, mas a Mercedes sempre foi enjoada com o câmbio, né, galera? Vocês podem ver que hoje, né? Os câmbios da Mercedes É dela São ela que desenvolveu o câmbio que ela usa Apesar da BMW gostar de usar os F8 Que é um câmbio bom A Audi também usa A Mercedes, ela prefere Ela foi lá e fez o câmbio dela, né? Então a Mercedes realmente Ela é muito enjoada com essas coisas, ó Mais um Pé fundo Aí, tá vendo a troca de marcha como é boa? Você cola no banco na troca de marcha, cara Chega, eu não vou ficar moendo o carro, não Depois eu não compro Mas, cara, sensacional Você sabe quanto que tá custando? Quanto que estão pedindo nesse carro aqui? Se eu não me engano, ele tá pedindo R$ 99,00 O quê? R$ 99,00 Tá lá anunciado no site Não brinca Vai vender, então Ah, a Vito vai vender Esse aqui também vai vender, então Esse carro R$ 99,00 Eu esperava mais Eu vou até confirmar com ele Mas é esse o valor de chance Eu vi lá no site R$ 99,00 O site do valor Nossa Ih, galera Tá barato demais, hein? E o carro é novinho, velho Rapaz do céu Rapaz, só os pneus desse carro aqui, galera Já custam uns R$ 10,00 Os pneus novos Você tá maluco Tá impecável Tá impecável Vai vender isso aqui Mas por ser uma raridade É, e eu acho assim Se alguém for comprar Não vai ser daqui Provavelmente vai ser alguém de fora Que vai gostar E vai olhar E vai querer o carro Que aqui em Campo Grande O povo é jacu Não adianta Caramba, eu fiquei mais chocado ainda Com o valor dela R$ 99,00 Cara, um carro desse Muito barato Muito barato, cara Se você pesquisar hoje no Google Você vê que tem três anunciadas dela É? E quanto que eles pedem Nas outras? É Quanto o valor eu não lembro, cara Eu sei que essa aqui Tá R$ 38,00 Abaixo das outras Ah, ela dobra retrovisor também Vocês estão com um quilometragem maior Aham E é E tudo que é anunciado É a mais top É a mais barata Mais conservada Cara, e tudo funciona, galera Você pode ver que todos os botões Que eu clico funcionam Dobrou retrovisor Desdobrou Tudo funciona Isso é uma dica que eu dou Quando vocês forem ver um carro Clique em todos os botões Pra ver se funciona Você pode ver Tudo que eu clico aqui Tudo que eu mexo Eu fiz o review pra vocês Cliquei basicamente Em todos os botões Do carro Tudo funciona E o dono é caprichoso também, né galera Levou lá na T-Car Ali na concessionária Autorizada a Mercedes, né Show de bola, hein Puta, V8 Olha o ronco desse V8 Coisa gostosa Pensa num ronco gostoso Desse V8, galera Muito bacana E eu vi que lá na gringa Todo mundo olha pro carro Olha lá Olha lá o cara olhando Tá vendo? O cara fez assim Pra olhar que carro que era Meu Deus Meu Deus, o carro chama Muita atenção, gente O cara da EcoSport ali Quebrou o pescoço Pra olhar ela É impressionante É um carro que não sentiu O peso da idade É um carro que é muito A traseira dele é bonita Assim, a frente É aquilo que você falou Fizeram esse carro Ficar com o barulho De Mustang V8 Isso aqui Aí que o povo Não vai entender nada mesmo V8 Uma máquina dessa aqui É Parece que é um carro familiar Você olha de fora Você não imagina Que tem um V8 É Você quer ver o V8 Aí eu pesquisei Lá na gringa Tem a AMG dela Que é a R63 Puta Aí, meu filho Tem aquela ali Tem 500 cavalos de potência Onde que a gente põe ela aqui Pra facilitar? Será que Onde estava ali mesmo Aqui mesmo, você fala? Vamos colocar aqui Depois a gente guarda Tá Maravilha Deixa eu só manobrar ela aqui Cara, o carro tá bem inteirinho também, hein, galera Põe no N Cadê? N Isso Freio de mão primeiro Soltou o carro Aí põe no P, né, galera? Pronto Que Mercedona Top, galera Tá aqui a chave Vou até te entregar já Cara, que show, hein Nunca tinha dirigido Uma máxima dessa, galera Show de bola, galera Esse é o carro, ó Que coisa linda, cara Não, por isso que o povo tava olhando Eles veem uma jamanta desse tamanho aqui Com esse desenho que ninguém nunca viu na vida Com os rodão aro 19 Isso é louco Que pirulona louca, hein, galera Então é isso aí Mais uma vez Queria deixar agradecimento Ao pessoal aqui da Capital Motors O telefone dele está aí Pra quem se interessar Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou pra vocês Tchau